Olha a baba do quiabo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado O sapo faz oi O sapo faz oi O sapo faz oi E todo dia na lagoa os dois Todo dia na lagoa os dois Cuidado com o Braulio também Menina não brinque com Braulio Não pegue na cabeça de Braulio Menina não brinque com Braulio Não pegue na cabeça de Braulio O Braulio é um careca, um careca invocado Você pega nele e ele fica alterado Menina, cuidado com ele, cuidado Foi fazer queixa pro seu delegado Dizendo que estava de bucho inchado Por culpa de uma cuspida de Braulio Cátia Pagodeira Cátia Pagodeira Cátia Pagodeira Cátia Pagodeira Joga capoeira Lá na ribeira E lá no Curuzu Cátia é puleira Bagunceira Cátia Pagodeira Qual bater na cara desse sapo Arrupa as mãos Arrupa as mãos Arrupa as mãos Arrupa as mãos